A sorte é que nesse cruzamento aqui onde os carros se encontraram, a velocidade é baixa, porém os dois se encontraram e aconteceu esse capotamento. Ninguém se feriu, os condutores dos dois veículos estão bem aqui no local, não vai ser transportado ninguém, porém é uma advertência para a sinalização. Em uma das ruas existe a sinalização de páreo, então alguém não tomou cuidado com isso. É só prestar atenção nisso e não acontecerá outra. Graças a Deus, dessa vez não é condicionada a graça. Inclusive, eu estava observando o senhor atendendo a senhora, a ferida pressão dela, o confortável pressão dela. Chegou um dos meninos ali começando a profilá-la. A senhora está nervosa e as pessoas começam a perguntar, perguntar um monte de coisa e acaba complicando um pouquinho mais. É isso mesmo, Gil. Infelizmente foi um dos colegas de vocês da imprensa, e eu não sei o nome dele, chegou e não interferiu no atendimento, não deixou que a gente terminasse. E eu peço a educação, peço com educação para que os colegas da imprensa primeiro deixem a gente terminar o atendimento, esperem para falar com a gente que, se a gente tiver tempo e terminar a ocorrência, é lógico que a gente conversa com vocês da imprensa, como sempre foi feito.